Simbora! Prestem bem atenção, pessoal. Agora a parada fica um pouco mais séria. Quando a gente fala de lei penal no tempo, isso é o quê, minha filha? Lei penal no tempo? Que nada é isso? A lei que tá no tempo é... Prestem bem atenção. A regra é o seguinte, primeiro ponto. A lei penal, ela vai ser aplicada na época vigente, ao tempo da realização da infração. Tá certo? Aqui a regra é teoria da atividade, ou seja, ação. E o que é uma ação? Aqui no direito penal, a gente vai dizer que o crime é uma ação que está tipificada no Código Penal. Por exemplo, se a sua ação é típica, ou seja, é um crime. Ok? Vamos lá. A lei penal, ela não retroage, a gente já viu. É um princípio da irretroatividade. Ela não volta atrás. Ela não retroage. Salvo, ou seja, exceto para beneficiar o réu. Ok? Mas a regra é o seguinte da lei penal no tempo. A lei penal, ela vai ser aplicada no tempo, a lei vigente do tempo em que o fato aconteceu. Ok? Simbora. Ultratividade. O que é a ultratividade, prof? Ela é aplicada após a revogação ou cessação dos feitos, dos efeitos, tá certo? E a retroatividade, ela é aplicada a fatos praticados antes da sua vigência. Mas o que eu preciso que você saiba é, o conceito de lei penal no tempo, é que a lei penal, qual é a lei que vai ser aplicada, minha filha? A lei vigente da época da infração. Lei vigente na época da infração. Vamos imaginar a seguinte situação, eu gosto de exemplos práticos, eu sempre falo isso pro pessoal. Ok? Hoje, 27 de janeiro de 2023, é crime portar esta caneta. Camaz está portando esta caneta. Ok. Fui pega hoje, fui presa hoje, porque é crime portar essa caneta. Tranquilo e calmo. Amanhã, nasce uma nova lei dizendo que portar essa caneta não é mais crime. Ok. Mas quando foi? Qual o tempo em que Camaz portou esta caneta? Hoje. Vai ser aplicada a pena pra mim? Vai. Porque é do tempo da minha ação. Do tempo que eu cometi a infração. Do tempo em que eu pratiquei o ato. Beleza? Lei penal no tempo. A lei penal vai ser aplicada à época em que o fato aconteceu. Tranquilos e calmos. Qualquer dúvida, coloca aí no chat. Beleza? Simbora aqui pra tela pra gente ver. Artigo 3º do Código Penal vai dizer o seguinte. A lei excepcional e temporária, certo? Ela vai ser aplicada ao fato praticado durante a sua vigência. Não existem leis excepcionais e temporárias, né pessoal? Lógico que existe. Óbvio. Lei temporária. Por exemplo, eu vou citar pra vocês aqui, tá? Na época lá do auge da pandemia. Misericórdia, auge não, né? Em 2020, tiveram várias leis temporárias na esfera administrativa, na esfera previdenciária, na esfera do trabalho, dentre outras, tá? Que valiam somente para o ano de 2020 ou para alguns meses de 2020, beleza? Então assim, a lei excepcional e temporária vai ser aplicada ao fato praticado durante a sua vigência. Se durante a lei temporária é proibido portar a caneta, então vai ser aplicada essa lei desse tempo. A lei penal do tempo diz isso, gente. Traduzindo pro dia a dia da gente, é somente isso, ok? Ainda que cessada as circunstâncias ou decorrido o período de duração. Não aconteceu o fato, não houve uma ação durante a vigência dessa lei, então qual é a lei que vai ser aplicada? A lei excepcional e temporária. Para os crimes continuados ou crimes permanentes, a lei penal aplicada será a mais grave, certo? Vai ser aplicada ao crime se a sua vigência é anterior ou a cessação do crime ou da continuidade ou permanência. O que é que eu preciso que você saiba? Memorize isso para facilitar a sua aprovação, ok? Em crimes continuados ou permanentes, eu vou aplicar o quê? A lei mais grave. A lei mais grave. Eu até deixei bem grande aqui e específico para vocês. Tranquilos e calmos, minha gente, tranquilidade aí. Olha aí, esse bisu da lei penal serve para o concurso público